O poeta e compositor Vinícius de Moraes é citado pelo Papa Francisco na sua terceira encíclica, o texto papal mais importante da Igreja. Com o tema da fraternidade, ele critica a lógica neoliberal e aponta caminhos para superar a crise global agravada pela Covid-19. Esta encíclica tem oito capítulos e foi publicada ontem, dia de São Francisco de Assis, que também é autor da expressão que dá título ao texto, Fratelli Tutti, que quer dizer todos irmãos. O Papa Francisco disse que esta é uma encíclica social e cita um trecho da música Samba da Benção, de Vinícius de Moraes. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nesta vida. Ele cita tendências do mundo atual que atrapalham e impedem a fraternidade universal, como, por exemplo, a globalização, o nacionalismo exacerbado, as redes sociais, condena o racismo, a violência contra as mulheres, as guerras e perseguições. No documento, Francisco propõe percursos para um novo encontro. Diz que a misericórdia e o perdão, ou esforços de reconciliação, podem resolver conflitos sociais e globais. Citando a Covid-19, o Papa diz que ela não provocou novas crises, mas tornou agudos os problemas de uma sociedade doente. E afirma que o individualismo radical é o vírus mais difícil de vencer. Mas ele afirma que a pandemia pode ajudar a humanidade a repensar o futuro e trocar o exagero do eu pela grandeza do nós. Sobre a relação entre as nações, o texto diz que o ser humano, e não os territórios e propriedades, deve vir em primeiro lugar. Ele questiona o fato de países pobres terem dívidas tão altas com os ricos, o que impede que evoluam. E defende que a ONU seja reformada para defender os mais fracos. A encíclica critica a política econômica neoliberal ao afirmar que o direito de alguns à liberdade de empresa ou de mercado não pode estar acima do direito dos povos e da dignidade dos pobres, nem acima do respeito ao meio ambiente.